O capítulo 14 de Josué é uma introdução para os capítulos 15 e 16 do livro. Israel ainda não havia conquistado toda a terra prometida, porém, Josué já organizava a distribuição de terras entre as tribos de seu povo. Em outras palavras, o líder de Israel, por sua confiança e segurança em Deus, já estava ciente da vitória e confiante no cumprimento da promessa que Deus havia feito a ele e aos pais de seu tempo. No entanto, amigos, entre o grupo havia uma pessoa muito especial. Alguém que, diferente da geração que morreu no deserto, exerceu uma fidelidade e confiança maior do que o povo que Deus havia tirado do Egito, mantendo-se firme sob a vontade de Deus, 45 anos depois do Sinai. Este homem era Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, o estrangeiro. Ciente da vitória eminente sob os povos da região, Caleb solicita um pedaço de terra para habitar no local aparentemente mais difícil de conquistar. A terra dos gigantes anaquins. Porém, nenhum temor parece envolver este líder, que temia um Deus maior que todos os gigantes da terra reunidos. O cerne da vitória de Israel estava baseada, em primeira instância, em que eles devotam todo temor e confiança ao Senhor. Também devemos decidir em quem depositamos a nossa confiança e temor. Deus ou o ser humano? Como Caleb, necessitamos desenvolver fé e confiança em Deus, uma fé que nos mova a travar qualquer batalha da vida, confiantes no agir de Deus. O Senhor suscita corações, assim como o de Caleb, que estejam dispostos a entrar nos caminhos tenebrosos do mundo e conquistar terreno para o rei dos céus nos corações humanos. A grandeza da vitória é medida pela grandeza daquele que a conquista. Em outras palavras, se nos assegurarmos a Deus, vivendo a promessa e a missão que Ele nos solicitou como um povo para estes últimos dias, e depositarmos a nossa confiança nele, alcançaremos tão grande vitória como sua grandeza. Assim como o povo de Israel ansiava a terra prometida, nós, de igual modo, ansiamos o cumprimento da promessa de um novo céu e uma nova terra. Temos uma missão, como o povo do passado, de travar esta batalha espiritual, ciente de que o Deus Todo-Poderoso está adiante de nós e que a vitória já está garantida. As dificuldades e problemas sobrevirão, mas assim como Josué e Caleb, devemos ter o nosso olhar fixo na promessa do Senhor e ajudar a orientar os demais irmãos e irmãs a também fixarem os seus olhos na promessa de Deus. Neste dia, peça a Deus que lhe dê um coração de Josué e um coração como de Caleb. Permita que Deus tome a dianteira das suas batalhas, pois com isso a vitória já está garantida e os frutos você receberá na terra prometida celestial. Aproveite este momento e ore ao Senhor. Suplique a sua presença na sua vida, na sua família e no seu povo. Deus é fiel e justo e as suas promessas nunca falham. Por isso, que Deus abençoe você.